Eu acho que sim, porque há algo da cultura militarista dos anos 60 e 70 e da maneira na que se relacionou com a produção de literatura que a mim me parece como demasiado disciplinada, digamos, como no momento, por exemplo, em que todos os autores tinham que apoiar a revolução, era como uma espécie de dever moral. Como você vê a aproximação, por exemplo, da Cristina Kirchner com o Chaves? A mim me parece que tem muito sentido, faz muito sentido com o governo de Kirchner agora esta união com Chaves, porque Chaves é como um grande showman da esquerda, e quando um governo que é um populismo que desea aparecer da esquerda, que é como seu marketing é da esquerda, é como que diz, e diz, bueno, tenho que associar-me a o que pareça, como que na realidade, não é que não estou fazendo crescer o país e estou dizendo que a gente não venga a invertir em meu país, mas que sou anti-imperialista como Chaves. Então é como uma forma de marketing político. Uma fanfarra política. Uma fanfarra. Sim, pode ser. E da mesma maneira, a união com os direitos humanos e com as Madres, a maneira que as Madres de Plaza de Mayo, que são como uma antiga organização de luta contra os direitos humanos, com muita dignidade e como uma história impoluta, foram também cooptadas, também como uma maneira, digamos, como de... a ver como... que hacía a construção desta imagem que era necessária para o tipo de populismo que querem. O populismo tem algum sentido ainda hoje? Tem algum benefício para a Argentina hoje? Tiene o benefício de generar mais empleados públicos que em toda a história da Argentina. Como, não sei, tem a ver o benefício de que muita gente que antes queria buscar um trabalho, ou, por exemplo, em Villa Langostura, a vezes passa que há muitas cerezas e se fazem mermeladas e coisas... a gente vai e recove. Como todos têm plan de trabalhar, e já vai a terceira geração, digamos, o abuelo não trabalhou, o padre tampouco, a vezes caen as cerezas e ninguém as recove, porque dizem, não importa, que se pudran, em total, temos o plan de trabalhar e não queremos trabalhar. E a mim isso me parece como malo para, não sei, para a cultura, para a... não sei, para a ideia de nascimento, me parece terrible. A ideia de que uma mulher pode escrever como um homem, na realidade, é como falar bem de um livro. Não, mas olha que escreve como um homem, não parece uma mulher. Então, é como o que falamos na flipi, na palestra, que Walter Hugo falava, como de suas ganas de ser padre, e como chegar aos 40 anos, e essa questão. E se uma mulher escreveu ou planteava que seu livro vai ser sobre esse tema, não seria considerado literatura, diretamente. Ou seja, seria como uma coisa comercial, horrorosa, coisa de mulheres pesadas, choronas... O que aconteceu sempre é que, como... a ver, sempre publicaram mais homens, mas também sempre se publicaram mais livros malos. De fato, a maioria dos livros que se publicam são muito malos, e dentro dessa maioria, a maioria está escrita por homens. As mulheres que publicam são poucas, e, em geral, são livros muito bons. Elas têm que atravessar uma série de obstáculos, né? Muitas mais barreiras. Então, já se faz como um decantamento de qualidade, por que os homens não passam. Então, tem como uma multidão de autores de homens, que, na verdade, não são muito bons. E, em geral, uma mulher que escreve, tem uma ambição, que tem que provar todo o tempo, como há tantos obstáculos, ou seja, evidentemente, a que termina publicando ou faz uma carreira com isso, é porque é sua passão e é sua vida. O seu livro também é citado como uma sátira ao meio acadêmico, do qual você fez parte, né? Porque você estudou filosofia. Sim. Sim, é uma sátira. Eu escrevi o livro como uma comédia, porque me encantam as comédias, e, además, porque, enquanto eu estava aí, era uma maneira para sobreviver para mim, como pensar que toda essa gente me rodeava, e que os professores eram como gente meio gótica, que, não sei, para os que se prestavam para o jogo da literatura. Algo em sua maneira de falar era inevitavelmente correto. Algo ganhava vida própria com a naturalidade de vozes, esparramando-se no cérebro. Não havia nada acidental nessa música. Podia navegar pelo drama interior de cada frase, pela astúcia de suas dobradiças aveludadas. Você chegou a conhecer personagens semelhantes? Sim, mas mais divertido, mais que conhecer a gente real, sempre se imaginar como é a gente quando é de verdade, quando não está falando com um, e tratando de parecer normal. Para mim, isso é o mais divertido, como imaginarme a vida mental da gente quando não me fala, quando está sola em sua casa, quando cierra as persianas e aparece. O garçom dividiu os pratos em partes iguais, embora com muito mais salsinha para ele. Os suaves blocos cor de laranja e rubi deslizaram dóceis sobre a porcelana tatinhas confeitadas, amêndoas e alcaparra. Sorriu para mim e retribuí. Tinha medo, claro, mas sabia que devia provocá-lo, se desejava o monstro que a teoria tinha reservado para mim. Alguns dos seus personagens se masturbam bastante na sua história. Isso era alguma referência sua a masturbação mental natural no meio acadêmico ou foi só uma curtição mesmo? A masturbação mental dos acadêmicos é um dos pilares da indústria cultural e da cultura como a conhecemos. Então, não podia deixar isso de lado. Mas o que me gostava era como unir os dois mundos. Unir como o mundo privado, de, não sei, como o jovem, um pequeno perdedor que não pode fazer outra coisa que tocarse e também o senhor como o mais grande que também não pode deixar de pensar como uma maneira de autodidotismo, o que não pode sair. Me parece encantador a mim, isso. Me parece como piezas perfeitas de comédia. É verão, noite. A leve distância entre o mundo e eu consiste numa saia preta até o joelho, uma blusa de cetim verde, botinhas sujas de couro, curtas. Outra coisa interessante em seu livro é a reflexão que você faz sobre a revolução sexual dos anos 80 na Argentina, que a mim me parece bastante diferente do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Para os jovens, como estava de moda num momento que a classe média acomodada, progressista, com ideias de esquerda, levaram os filhos a estes colegios, onde estavam falando todo o tempo disso. Como se fosse importante como contener o volcão que estava contendo nesses pequenos. E isso é muito divertido, porque gera umas situações ridículas e reprime muito mais. Porque a gente já... A ver, não sei, se é algo que aparece na escola e de essa maneira e que não tem quase... Bom, não se vê na sociedade, digamos. Em televisão, as mulheres sigam, como, a ver, não sei, aparecendo semidesnudas, como, como, um momento assim de... de... de utilização do corpo feminino para... para... ejercer dominância, se não querem verlo dessa maneira. Assim que havia algo hipócrita que me gostava. Mate era gordinho, tinha uns beições e olhos saltados como escaravelhos lesados. Em poucos anos, quando começasse a crescer, os olhos se separariam até os cantos do rosto, acentuando o índice de potencial para que se parecesse com o girino que já coachava suavemente em seu interior. Alguns personagens do seu livro são extremamente feios, o que não é muito usual nos romances. Nos romances, geralmente, a mocinha é bonita, o mocinho é bonito. Como eu queria falar sobre o mundo contemporâneo e no livro eu tratava de desenvolver como um linguagem contemporâneo, me parecia que também tinha que incluir uma psicologia contemporânea e que a psicologia contemporânea sem como uma ideia de capitalismo estético não existe. Então, eu tinha ganas de ver como funcionavam como esses personagens onde se dá... onde, por um lado, o que éramos que são como muito inteligentes, mas que encontram certa barreira no intercambio de fluidos com outros seres humanos. E por isso me interessava como a ideia de certo capitalismo estético, como há como uma matriz que atraviesa todas as pessoas como um pouco em relação a isso. como uma espécie de problema, tema contemporâneo. Eu queria que todo o tempo fosse divertido, e que ao mesmo tempo poder dizer as coisas que queria dizer. Então, traté como de diseñarlo para fazer como como uma espécie de comédia que se misturam. Mas, em particular, o humor é algo que aparece... É como o primeiro que aparece na escritura para mim. como... de fato, todas as escenas ou a construção do personagem no momento já aparecem marcadas por o humor. E eu sei que é o que acontece a esse personagem porque eu posso ler sua mente e me internecer com os pensamentos proibidos que tem. E que são encantadores, entre superficiales e como muito profundos. E me gusta isso. Obrigado, Paula. Obrigado a você. Muito prazer de entrevistar você. Obrigado.